Cinco motos. Para concorrer, compre nas empresas participantes, preencha seus cupons, deposite na urna e boa sorte. Próximo sorteio neste mês de agosto. Promoção sorte sobre rodas. Iniciativa Grupo Independente. Confira onde comprar para concorrer as motos zero quilômetro. Odonto Clinic Lajeado. Metalúrgica Solo Alumínio. Imobiliária Lajeado. AgroCline. Lojas Novo Mundo. PL Trucks Mecânica Diesel de Caminhões. Lotário Máquinas e Equipamentos Comerciais. Restaurante Alvia Azul. Brasil Viagens e Turismo. AS Pneus. Lojas Colombo. Horizontal Vidros e Esquadrias. Alphanet Work. Provedor de Internet. E Ayrton Seguros. Promoção sorte sobre rodas. Promoção autorizada pela CKP. Olá, sou o doutor Diogo Gibon, diretor clínico da Oraúrique Lajeado. Tenho um recado pra você que é de Lajeado e região. Chegou a hora de retribuir tudo o que seu pai fez por você. No mês dos pais, nós da Oraúrique vamos realizar esse sonho. De ver seu pai sorrir sem medo, recuperar a confiança, bem-estar e autoestima. Mande uma mensagem no 999-09-1400. Na Oraúrique todo mundo pode. Estamos na Benjamin Cossan, em frente à agência do NSS, em Lajeado. Um forte abraço a todos. Super ofertas Dália Supermercados. Válidas até sábado 27 de agosto. Dianteiro de res, resfriado, quilo 23,50. Cerveja Amstel, 473 ml, 3,69. Farinha de trigo Motaza, 5,17,99. Compre no Dália Supermercados e concorra a uma moto zero quilômetro por mês. Na campanha Sorte Sobre Rodas. Rádio Independente AM 950, FM 91,7. Uma emissora do Grupo Independente. Onde quer que você esteja. Agora, na Independente, o espaço é reservado para os empresários e empreendedores contarem sua história, a trajetória de sucesso, os desafios, as ideias e soluções do mundo dos negócios. No ar. Programa Arte de Empreender. Arte de Empreender. Ricardo Brunetto. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando, nesta manhã de sábado, dia 27 de agosto, mais uma edição do programa Arte de Empreender. Neste sábado, deslocamos o estúdio da Rádio Independente para um dos lugares mais incríveis que a Independente pôde estar nos últimos tempos. Nós falamos ao vivo aqui do Porto de Estrela, no município de Estrela, direto de uma das feiras mais encantadoras que eu, particularmente, tive a percepção e a oportunidade de estar. Falamos ao vivo da Estrelas do Conhecimento, uma feira de inovação, ciência e tecnologia que acontece de forma brilhante aqui no nosso Vale do Itacoari, especialmente aqui no município de Estrela. Eu terei a participação, a satisfação e a alegria, nesta manhã de sábado, de conversar com quem empreende na educação, com Elisângela Mendes. Ela é secretária de educação aqui do município de Estrela. Agora são 9 horas e 2 minutos, a produção deste programa, desta edição, é de Eduarda Wenzel. Lá no estúdio da Rádio Independente, nós temos Josué Hockenbach e aqui, nos apoiando na parte técnica, André Santana. A temperatura está em 20,2 graus de temperatura e nós falamos ao vivo, diretamente e mais uma vez, aqui desta feira chamada Estrelas do Conhecimento. Para Univates, vestibular de inverno Univates, acesse univates.br barra vestibular, conheça os cursos e faça sua inscrição gratuita. Ir além é tudo, ir além é Univates. Mari Perim Finger Móveis Planejados, um espaço projetado envolve a todos, com aconchego, carinho e afeto. Conheça a Mari Perim e Fingers Móveis Planejados em Lajeado, próximo a Univates. Cron, Centro Regional de Oncologia. Qualidade de vida e o atendimento de saúde profissional são fundamentais no processo de recuperação nos casos oncológicos. Conheça o Cron em Lajeado. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710-1866. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710-1299. Cicredi, gente que coopera, cresce. Construtora Diamond, é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. E conosco também, Sesc Cinde Lojas Vale do Taquari. Confira os benefícios de ser associado ao Cinde Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710-2080. Desde já, eu quero desejar boas-vindas a Elisângela Mendes, como eu falava na abertura deste programa. Ela é secretária de Educação aqui do município de Estrela, pela qual eu dedico aqui boas-vindas em nome da Rádio Independente. É uma alegria imensa, Elisângela, te receber aqui no nosso espaço, para falar de algo que nós acreditamos, que é a educação. Falávamos aqui nos bastidores da importância deste movimento, da importância deste dia, aliás, desses três dias de feira. E por aí nós começamos esse nosso bate-papo de hoje, te desejando boas-vindas. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Muita satisfação estar aqui no Grupo Independente, neste lugar fantástico, no Porto de Estrela, nessa feira que festeja a educação e festeja o conhecimento. Muito bem, Elisângela. Este programa, ele tem um... Nós estamos falando já da centésima oitava edição deste novo formato de um programa que fala de empreendedorismo e que aqui, sim, nós estamos dentro de um cenário empreendedor, de um cenário que certamente pulsa, uma vez que o município de Estrela se dispõe a investir no que há de mais precioso dentro da nossa sociedade, que é a educação. E eu quero conhecer um pouquinho da tua trajetória. A Rádio Independente tem essa característica, através desta editoria, de conhecer empreendedores, gestores públicos, empresários, administradores, todos eles com uma importância gigantesca nesse contexto que envolve empreender e acreditar que, através do empreendedorismo, das boas ações e das boas práticas, nós conseguimos um mundo melhor. Fala para nós, Elisângela, no microfone aqui da Independência, tu que já, eu tenho te ouvido muito no nosso microfone nos últimos dias, né? Mas aqui, de forma um pouco mais particular, um pouco da tua origem, da onde tu és, quem é Elisângela, falar um pouquinho da tua formação. Eu quero falar um pouquinho sobre inspiração, tu que és educadora, né? Fique bem à vontade, por favor. Bom, eu sou nascida e criada no município de Estrela, né? Sou filha desta terra. Desde muito pequena, eu já tinha o desejo, né? Muitas crianças, muitas meninas, quando são pequenas, ainda têm o sonho de ser professora. Então, desde muito cedo, eu cultivava esse sonho de seguir um caminho na área da educação. Então, tive a oportunidade de estudar em Estrela, no Colégio Martin Luther, onde fiz o meu magistério. Muito cedo, fui aprovada em concurso público no estado, então, entrei na área da educação com 19 anos de idade. Atuei em diversos espaços, atuei na área administrativa, em secretaria de escola, Atuei na coordenadoria de educação, orientação escolar, supervisão escolar, coordenação pedagógica, equipe de diretiva. Então, a minha trajetória na educação, eu falo com muito orgulho, que ela passou por diversas experiências diferentes. Certo. Experiências que foram me constituindo enquanto profissional. A minha formação é pedagogia, eu sou pedagoga com especialização em atendimento educacional especializado, em inclusão, em gestão escolar, em supervisão escolar. Então, todas essas experiências foram me constituindo e, ao longo dos anos, despertando ainda mais o amor pela educação. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, eu vibro com a educação. Tu falavas no início do foco do programa empreendedor. Muitas vezes, quando a gente fala em empreendedorismo, nos remete a empresas, a questão comercial. Mas eu vejo como o grande espaço, o grande local que nós precisamos empreender é na educação. Porque é da educação, o futuro está baseado em uma educação. Para nós termos empreendedores, para nós termos uma sociedade melhor, para nós termos pessoas melhores, a gente precisa começar a empreender pela educação. Então, é um trabalho extremamente essencial que precisa ser realizado. Elis, tu tivesse alguma inspiração na família para seguir nessa área da educação? Normalmente, nós, quando somos lá, nós estamos lá no início da nossa formação, a gente busca inspiração ou na mãe, ou no pai, ou em alguém que a gente tem uma relação muito mais próxima. Tu tivesse na tua família a origem dela na educação ou não? Não, a minha família tem outras áreas de trabalho, então eu sou a única professora da família. Mas, como eu disse, desde pequena é uma área que me fascinava, brincar de profe, dar aula para as bonecas. Então, o sonho foi sendo constituído ali e acabei desvendando este caminho da educação. Nesse primeiro bloco, como a gente está tratando mais de conhecer um pouco mais o teu perfil, eu peço desculpas aí para o nosso ouvinte, que eu estou com um pouquinho de dificuldade na minha voz, mas o que é que tu trouxe da tua infância, tu trouxesse lá da tua criação, da tua base familiar, Elisângela? Nós vivemos novos tempos, novos momentos, um mundo absolutamente diferente, especialmente comparando as gerações atuais com a nossa, né? Nós devemos ter mais ou menos a mesma idade. E esse é um mundo de desafios, de muitas oportunidades, mas também que se deixou de lado uma série de conceitos, especialmente voltados a questões, do seu ponto de vista ético, do seu ponto de vista individual, pessoal, próprio respeito e por aí vai. Tu traz algo de lado da tua formação e com a responsabilidade que tu tens hoje à frente de uma secretaria de educação de um dos municípios mais importantes do nosso Vale do Itacoari, sequer um dos mais importantes também do nosso estado, que tu não abre absolutamente mão, uma vez que tu tens sobre o teu guarda-chuva, a necessidade de transmitir isso para estes, estas crianças, esses jovens que aqui estão. Bom, eu trago da minha família, dos meus pais, alguns conceitos que são fundamentais. Eu digo que os meus pais são a minha inspiração. Então, são conceitos de respeito às pessoas, de valorização das pessoas. Você acredita que isso ainda existe hoje? Nós vivemos em um cenário onde é necessário cada vez mais reforçar isso. A gente observa que com o tempo algumas coisas vão se perdendo, alguns valores vão se perdendo. Mas o mais importante que eu trago comigo é entender que não se faz nada sozinho. Por mais que se ocupem funções de gestão, onde tu esteja gerenciando, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, agregar as pessoas, motivar as pessoas, isso é essencial para que a gente possa avançar nas propostas. E aí, eu dou estrelas do conhecimento já como um exemplo. Eu falei já em outros momentos, não adianta a gente ter um projeto teórico ali no papel registrado. bonito e fantástico. Mas se nós não tivermos o envolvimento das pessoas. Então, isso eu trago muito presente comigo. Isso é um ensinamento que eu trouxe da minha família e que eu tento sempre colocar em prática. Valorizar as pessoas e extrair das pessoas o que elas têm de melhor. Certo. Muitas vezes a gente se prende àquilo que não dá certo, né? A gente desiste no meio do caminho por alguma dificuldade. Este também é um sentimento que eu aprendi em casa. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. A gente precisa focar no objetivo, trabalhar para alcançá-lo e motivar, né? Sensibilizar para caminhar junto conosco o máximo de pessoas possível. E na educação não existe outra forma. Quando nós falamos em educação, nós falamos de muitas pessoas. Falando do município de Estrela, eu estou falando de quase 800 profissionais. 800 profissionais. 800 profissionais. Eu estou falando de 4 mil alunos. Estou falando aí por baixo, envolvendo alunos, famílias de 10, 15 mil pessoas. Então, a educação, ela é movimento, ela se dá com pessoas e o respeito a todas as pessoas é essencial. A escuta atenta às necessidades das pessoas. E é isso que a gente vem trazer com este projeto, né? Mostrar que a educação, sim, tem força. Mostrar que as pessoas estão envolvidas e envolver as que ainda não estão, né? O sentimento de pertencimento, que é o que a gente está vendo hoje nesse evento. Que bacana. Muito bem. Nós estamos conhecendo a história empreendedora da Elisângela Mendes. Ela é secretária de Educação aqui do município de Estrela. E, nesse primeiro bloco, a gente faz uma pausa rápida para ouvir também, nesse sábado, de forma gravada, a participação da Tamara Bischoff. Ela é jornalista e psicóloga. E ela decorre de um assunto incrível aqui no Arte de Empreender, que é a postura profissional. Nós vamos ouvi-la agora. Postura profissional. Bom dia, Bruneto, convidados e ouvintes. Alguns dias, eu saí de casa para visitar uma amiga que estava se recuperando de um procedimento de saúde. E eu pensei em levar uma flor. Até cogitei comprar uma na floricultura perto da minha casa. Mas daí eu achei que seria óbvio demais. Eu estava afim de criar alguma coisa. Como eu iria até a casa dela a pé, eu pensei em procurar pelo caminho algo que chamasse minha atenção. Então, eu encontrei várias flores bonitas. Mas todas as que estavam em bom estado, pertenciam ao jardim de alguma casa. E mesmo que plantadas na calçada, eu não me senti no direito de arrancá-las. A busca foi ficando mais difícil. Mas eu segui procurando. Lá pelas tantas, eu olhei para um galho com duas pequeninas flores amarelas. E eu tive certeza da minha escolha. Não foi pela beleza, por ser chamativa ou exótica que eu optei por aquela. Mas por tudo o que eu enxerguei naquela flor. Que passaria facilmente despercebida. Dadas as suas características. Comum, ela lutava para parecer um pouco em meio ao monte de inso que a cercava. E o que então fez com que eu a escolhesse? Bem, eu vou tentar reproduzir aqui o que eu disse para minha amiga quando eu lhe entreguei a flor. Eu escolhi essa flor não porque era a mais bonita do ponto de vista estético. Mas diferente daquelas espécies que encantam os olhos de qualquer um numa floricultura. E que são cultivadas e transportadas sob condições especiais. Essa aqui deve ter passado por uma série de dificuldades para se manter assim, viva e florida. Ela suportou uma sequência de dias chuvosos e não se afogou. Ela aguentou o sol forte e não se queimou. E teve ainda de lidar com os dias gelados. E não murchou. Só por isso, ela já merece a nossa admiração. Minha amiga, sensível ao gesto e às minhas palavras, completou a poesia do momento ao pegar a florzinha e colocá-la num vaso com água, para em seguida posicioná-la na sala principal, como o enfeite mais importante de sua morada. Então eu pensei que todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que nos enxergue para além das nossas aparências. E nos diga, eu te quero aqui, perto de mim, assim como és. Nós vivemos buscando essa sensação de sermos escolhidos. E assim como a flor, cuidadosamente posicionados num lugar de destaque. Para então, virarmos o centro das atenções. Nem que seja por alguns instantes. Que maravilha sentir que você é capaz de enfeitar a casa e a vida de alguém. Essa é a minha mensagem de hoje. E eu aproveito que hoje a gente comemora o dia do psicólogo, para deixar aqui um abraço e o meu reconhecimento a todos os colegas que se empenham nesta linda e apaixonante caminhada que é a psicologia. Um abraço e até semana que vem. Um abraço, Tamara. Obrigado pela tua participação aqui no Arte de Empreender deste sábado. Nós vamos agora para um intervalo comercial rápido. E nós logo, logo voltaremos a conversar com a Elisângela Mendes. A Elis, mais conhecida aqui no município. Ela que está à frente da Secretaria de Educação aqui de Estrela. e frente também, à frente também, deste grande evento chamado Estrelas do Conhecimento, uma feira de inovação, ciência e tecnologia que está no seu último dia hoje aqui no município de Estrela, especificamente no Porto de Estrela. Nós voltamos em breve. Arte de Empreender Arte de Empreender Seguro de Vida é essencial para a sua segurança financeira e da sua família. O Sim de Lojas, através de uma parceria com a Fê Comércio, proporciona para as empresas, seus sócios e funcionários, as melhores condições da contratação de seguro de vida individuais e empresariais do mercado. Contate-nos e solicite um orçamento. Trinta e sete dez vinte e oitenta. CDL Lagiado Inteligência a serviço do seu negócio Vendas mais rápidas e seguras com melhores resultados Conheça soluções que o SCPC oferece em consultas de pessoa física e jurídica e construa relacionamentos de longo prazo com seus clientes CDL Lagiado Inteligência a serviço do seu negócio Agende uma visita pelo fone trinta e sete dez doze nove nove Saúde de qualidade que faz bem a sua vida e a todos que estão à sua volta É o Cron Centro de Oncologia em Lagiado No térreo do Centro Comercial Trezentos, no bairro São Cristóvão Ambiente acolhedor para pacientes e acompanhantes Atendimento particular e por meio de convênios Para que você e sua família sintam-se realmente bem coitados Cron, afinal, a vida é o que importa HS Contabilidade e Assessoria Empresarial oferece auditoria e perícia contábil Análise econômica financeira Análise de viabilidade de negócio Assessoria contábil Contabilidade para o ramo imobiliário Contabilidade em geral Planejamento fiscal tributário E registro de empresas HS Contabilidade e Assessoria Empresarial Escritório em Lagiado, na rua Francisco Oscar Canal 294, sala 101 Já pensou em iniciar sua carreira na área da tecnologia Em menos de um ano? O CRITI da Univats é uma formação completa e imersiva 100% focada no mercado digital A formação tem apenas 10 meses de duração E você só paga depois de formado Acesse univats.br Barra CRITI E saiba mais Para o campo prosperar Algumas coisas são fundamentais A parceria do Cicred é uma delas Aproveite a liberação dos recursos do Plano Safra E venha planejar o seu futuro junto com a gente São 120 anos trabalhando junto com o agro Impulsionando o crescimento de toda a comunidade Pois reinvestimos os recursos na sua região Venha para o Cicred Onde o agronegócio rende um mundo melhor Deputados Federais do Republicano 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 A 10 Sul Renault nocauteou os preços e está com condições imbatíveis É a batalha de ofertas DR Sul Com taxa zero, emplacamento grátis, super avaliação do seu usado e muito mais Venha para a 10 Sul Renault de Lajeado e saia de Renault Zero Juntos, salvamos vidas Especial Semana Farroupilha de Lajeado Durante a Semana Farroupilha de Lajeado, não haverá cobrança de ingresso E também não haverá obrigatoriedade do uso da pilxa E o desfile cavalariano está programado para o dia 20 de setembro Passando pelo centro da cidade, pela Avenida Alberto Pasqualini E chegando ao Parque dos Dique A Semana Farroupilha de Lajeado ocorre de 13 a 20 de setembro no Parque dos Dique Realização Prefeitura de Lajeado e a MTG Apoio Grupo Independente Especial Semana Farroupilha Oferecimento Todos Magneto Supermercado Conventos Instituto Mix Lajeado e Venâncio Gauchinha Confecções Imobiliária Guia Vieve Automóveis Ampliquine Aparelhos Auditivos Pórtico Prémoldados Agropecuária Uliraz Senac Lajeado E Redemac Mesa Casa Eu sou Vieira da Cunha Para deputado estadual Vote numa candidata ou candidato do PDT Sou Gabriela Ortiz e chegou a hora da juventude ocupar espaço na Assembleia Meu número é 12132 Trabalho, Educação e Justiça Social São Gerson Burman, 12312 Criamos os Centros de Autismo no Estado Saúde, Educação e Infraestrutura São Nossas Lutas Eduardo Loureiro, 12412 Sou Luiz Marenco, candidato à reeleição Meu número é 12220 Sigo na sua vez ABC Brinquedos 2022 Sábado, 27 de agosto Vai ter brinquedos infláveis de graça para a garotada Na ABC Das 14 às 17 horas Diversão é na ABC Lajeado Neste sábado Promoção Sorte Sobre Rodas A promoção Sorte Sobre Rodas continua Nessa segunda edição Você tem muito mais chance de ganhar Sorteio de 12 motos Honda Pop Zero E já saíram 5 motos Para concorrer, compre nas empresas participantes Preencha seus cupons Deposite na urna E boa sorte Próximo sorteio Neste mês de agosto Promoção Sorte Sobre Rodas Segunda edição Iniciativa Grupo Independente Confira onde comprar para concorrer às motos zero quilômetro Concrevale Postos Pinguim Vida Card Cartão de Saúde Vale Cross Honda Casa Americana Vem Gás Super Gás Brás Dália Supermercados Moto Mecânica Volkswagen Sapataria Bom Pé Sapataria Bom Pé Ótica de Nis Britagem Cascalheira Corbeline Mármores e Granitos Rabaioli Compagnoni E FAB Compensados Promoção Sorte Sobre Rodas Promoção Autorizada pela CKP A Mari Perim e Finger Móveis Planejados está sempre motivada pelo propósito em oferecer bem-estar Com beleza, praticidade e aconchego Para que você, em todos os momentos, possa abraçar e acolher a todos que ama com a sua alma Na forma dos seus ambientes Mari Perim Amor e qualidade em cada detalhe Da nossa família para a sua família No São Cristóvão, em Lajado Próximo a rótula da Univats Arte de empreender Arte de empreender Estamos retornando com o programa Arte de empreender deste sábado Falando ao vivo aqui direto da Estrelas do Conhecimento No município de Estrela Uma feira de inovação, ciência e tecnologia Que está acontecendo desde a quinta-feira Aqui no Porto de Estrela E eu estou tendo hoje a satisfação de conversar com a Elisângela Mendes Ela que está à frente na Secretaria de Educação Desse pujante município Um dos municípios, e nós falávamos aqui agora nos bastidores Que orgulha a nossa região do Vale do Taquari Por acreditar, por inovar E por estar à frente não só Nas questões que envolvem a educação Mas nos relacionamentos E na construção de um município melhor Eu deixo aqui um abraço nosso ao prefeito Elmar Schneider E toda a equipe da prefeitura Que está também à frente deste grande projeto De desenvolvimento da educação Que desenvolve crianças, adolescentes E que está tendo neste dia Nesta semana A entrega deste presente para a comunidade Eu costumo dizer que a feira da educação Das Estrelas do Conhecimento Tem sido, Elisângela Um presente para a comunidade Estrela E para a nossa região E nós falamos ao vivo daqui Para Univates Mariperim Finger Móveis Planejados Cron Centro Regional de Oncologia HS Contabilidade CDL Lajeado Cicred Construtora Diamond E também Sesc Cindy Lojas Vale do Taquari Elis Agora a gente vai falar muito sobre a feira Sobre esse momento que a gente está vivendo aqui Que eu te falava antes também Que para mim está sendo Uma das melhores e maiores experiências Em ver as crianças que passaram por aqui desde quinta Se desenvolvendo Trocando experiências Se relacionando Nosso mercado é carente de bons relacionamentos Além do conhecimento Qual o principal significado desse momento E eu preciso aqui te parabenizar No microfone da Independente Pela postura do município de Estrela Frente da Educação Que traz para o vale Um movimento jamais visto antes Eu te dizia que eu conheci o Planetário Com 12 anos de idade lá em Porto Alegre E essa imagem ainda está comigo Nós temos aqui dentro da feira do conhecimento O Planetário E assim como diversas outras oportunidades Que vão além das amostras que aqui estão Qual o significado desse momento Para Elisângela E especialmente para o município de Estrela Bom, primeiramente Este evento O que está acontecendo na educação Do município de Estrela Nos traz muito orgulho e emoção Eu falava no meu discurso Na cerimônia de abertura Que o professor fala bastante E eu gosto de falar muito E eu acho que pela primeira vez na minha vida Eu passei por algumas situações Onde me faltaram as palavras Porque o significado desse evento O significado desse trabalho Ele vai muito além das nossas expectativas Eu falava também Para ti nos bastidores Eu acho que não tem Como nós calcularmos Os ganhos deste trabalho Os benefícios e o alcance Que ele terá Esse momento Ele tem dois grandes objetivos E eu já posso dizer Mesmo antes de encerrar a feira Que os objetivos foram atingidos Com sucesso Foram atingidos Sim Então o primeiro grande objetivo É trabalhar com os nossos alunos De forma significativa Envolver os nossos alunos no processo E o Estrelas do Conhecimento Ele parte do interesse dos alunos Daquilo que as crianças querem aprender Nós precisamos sair A educação como um todo Precisa sair das gavetas Quando a gente abre a gaveta Da aula de matemática A gente abre a gaveta Da aula de português E a gente vai fragmentando o ensino Nós precisamos preparar Os nossos alunos Para além dos muros da escola E a partir dos projetos De pesquisas desenvolvidos Com temas específicos De interesse Os alunos foram se desenvolvendo Em todas as áreas do conhecimento E superando as nossas expectativas Eu circulei por praticamente Todos os trabalhos Hoje eu passo pelos que eu ainda Não consegui assistir Por estar envolvida na organização E ver crianças de 6 e 7 anos Adolescentes de 15 e 16 anos Falando sobre temas difíceis Que eles pesquisaram Com propriedade Com conhecimento Com desenvoltura Desenvolvendo a linguagem A expressão corporal A expressão oral não tem preço Então Um dos grandes objetivos É mostrar o potencial Que as crianças têm Elias Eu via na Lendo um pouco do histórico Dos objetivos da feira Que ela tem um fim De uma ação muito pedagógica E além disso Logicamente Ela tem o intuito De promover a pesquisa Quantas participações Tiveram nesta feira Quantas exposições Estão tendo aqui Nesta feira Bom A feira Ela não iniciou aqui Que a gente tem Este ano a culminância Do projeto Que aconteceu Dentro da rede Onde nós tivemos 360 projetos De pesquisa Realizados Na rede municipal De educação 360 projetos Fazendo um link Já também Com a questão Do empreender É o que nós estamos Fazendo aqui Destes trabalhos Que foram pesquisados E apresentados Muitos são empreendedores Muitos trouxeram soluções Para situações Do cotidiano Dos alunos Da propriedade rural Dos pais Dos desafios Da adolescência Vou dar um exemplo Que é bem emblemático A questão da educação Inclusiva Alunos que desenvolveram Projetos de libras Porque nós precisamos Conviver Com as diferenças Com as necessidades Especiais Então a feira Iniciou lá nas escolas E ela vem culminar aqui Nós tivemos Vários parceiros Foram mais de 12 Parceiros Para a realização Do evento Mais de 35 Atividades Interativas Que estão acontecendo aqui Onde as crianças Podem experimentar E este é o segundo Grande objetivo Mostrar para as crianças Que elas podem ir além Despertar sonhos No momento que a criança A criança entra no planetário Da Univates E vivencia Todas aquelas sensações No momento que ela participa Das atividades Que a PUC Está trazendo para cá Nós visamos Despertar sonhos E fazer com que as crianças Queiram prosseguir No momento que a gente Aproxima uma escola Técnica de educação profissional A instituição superior Torunivates La Salle Nós temos uma escola De curso normal Aqui conosco No momento que a gente Aproxima Esses parceiros Do ensino fundamental A gente está Plantando sonhos E mostrando para a criança Que ela pode ir além Que ela pode prosseguir Esse é o grande Empreender na educação Certamente sim Eu quero dar um passinho Atrás um pouquinho Aqui na nossa conversa Elis E conta para a nossa audiência Como é que surge Essa ideia De criar este evento Que já se torna O maior Eu até anotei aqui A maior feira científica Do estado do Rio Grande do Sul Na sua primeira edição Como é que surge essa ideia? Bom, essa ideia surgiu Ela faz parte do plano de governo Do prefeito Elmar Schneider E aí eu preciso destacar Que quando se tem um gestor Comprometido com o futuro Visionário E que investe Onde é necessário investir As coisas ficam mais fáceis Então Com certeza O Estrelas do Conhecimento Faz parte do plano de governo Nós começamos a trabalhar nele O ano passado Mas no primeiro ano Nós trabalhamos primeiro Nas questões estruturais Não adianta eu lançar um projeto Sem dar condições O mínimo de estrutura Então Nós levamos a tecnologia Para dentro das escolas Nós colocamos internet de qualidade Nas escolas de zona urbana E zona rural Foram mais de 3 milhões De investimentos Em equipamentos E infraestrutura Para que a gente pudesse desenvolver E este ano Então iniciamos Com o projeto pedagógico Que foi Quando nós realmente Começamos a realizar Na prática Os projetos de pesquisa E aí houve o envolvimento De toda a rede Eu estou falando De mais de 2 mil alunos Envolvidos em projetos De pesquisa Certo Crianças a partir dos 6 anos Até os 15, 16 anos Todo o ensino fundamental Da rede municipal Apenas da rede municipal De educação Certo E por que Como tu mencionava Essa feira Entra como um marco Na educação Porque a gente vê Muitas vezes A nível de estado Feiras direcionadas Para o ensino profissional Para o ensino técnico Para o ensino médio Né Mas no ensino fundamental Não Então qual é a faixa etária Que a gente consegue Transformar mais Sensibilizar mais E despertar a criança É no início da escolarização Então a gente precisa aprender A plantar as sementes No terreno fértil Onde vai germinar No momento que nós conseguimos Plantar no coração Dessas crianças A semente Do querer aprender A semente do conhecimento O prosseguimento natural Na escolarização Na profissionalização Ele ocorre de forma automática De forma prazerosa Eu assistia ontem As entrevistas Que os alunos deram Aqui na feira E um menino Que deu entrevista Sobre o projeto Da energia geotérmica Na Islândia Ele falava Eu me emocionei muito Vendo ele falar Que Eles fizeram a pesquisa Eles tiveram a curiosidade Eles buscaram Mas que tem mais coisas Que eles precisam descobrir Ah que interessante E que se esse ano Eles não forem selecionados Pro ano que vem Eles já estão projetando Pro ano que vem Eles vão aprofundar Ele usava termos Que eu não conheço Então É por isso Que essa feira Se consolida Já na sua primeira edição Como um grande evento Com muitos frutos Com muito Muita aprendizagem acontecendo Sendo muito saber Sendo construído Quais foram os principais desafios Elis Porque a gente vê aqui Um espaço Primeiro que É um privilégio Para o município Ter um espaço como esse Nós acompanhamos Toda essa construção Da conquista De ter esse espaço Para o município O município está ganhando Com isso já Os principais desafios Que vocês tiveram Para criar esse evento Porque aqui a gente Já percebe ele pronto Os bastidores disso Deve ter sido feito Deve ter sido muito pensado E os principais aprendizados Desta feira Que certamente vai muito além Do conhecimento É o que tu falaste As crianças já estão preparadas Para a próxima Bom Sempre quando a gente lança Um projeto novo Ele traz um desacomodar-se Quando a gente mexe Com algumas estruturas Com algumas concepções Desafia A modificar posturas Acho que isso é o mais É o mais difícil Quando a gente traz Um projeto de rede Envolvendo aí Mais de 200 professores Que estavam envolvidos Orientando-se Esse é um grande desafio Quando a gente envolve Os alunos No mesmo rumo Com o mesmo objetivo É um grande desafio Então o desacomodar as pessoas É um grande desafio Mas eu avalio Que mesmo com este desafio Nós estamos no caminho certo E aí eu preciso destacar O envolvimento das pessoas Importante Como eu falava antes Um dos conhecimentos E dos ensinamentos Que eu trago da minha família É a questão da valorização Do pertencimento E de trazer as pessoas Para o jogo Como a gente chama E isso nós conseguimos Também costumo falar Que na nossa rede Na rede municipal De educação Nós temos profissionais Fantásticos Então a gente foi Construindo esse trabalho Desde o início do ano Com dificuldades A gente precisa Precisa falar Haverão Haverá uma avaliação Do projeto Ao final de tudo A gente vai Nós precisaremos rever Algumas estratégias Que bom né Elisângela Isso é aprendizado Isso é aprendizado Isso é aprendizado Mas vejo que valeu a pena Valeu a pena As crianças também Se sentiram muito desafiadas São mudanças de concepções pedagógicas Eu diria assim né O Estrelas do Conhecimento Ele é uma Um marco na forma de aprender E ensinar Outra questão muito pontual né O professor ele Alguns profissionais E tem ainda essa concepção De que o professor transmite conhecimento Hoje Ele aprende Hoje o professor media O conhecimento Exatamente Hoje o aluno é protagonista Na busca pelo conhecimento Certamente sim E a gente tem os alunos hoje Com acesso imenso Aos mais diversos assuntos Instantaneamente Então esse é o grande desafio Conseguir criar uma metodologia Que realmente seja eficiente E eficaz E que seja envolvente Importante Elisângela A gente tem um intervalo comercial Agora E depois nós vamos voltar A conversar sobre A valorização dos projetos Falar sobre o momento Dessa entrega Que vai acontecer hoje À tarde Às 14 horas E vamos conversar também Sobre o momento Da educação em Estrela Nós temos um intervalo comercial rápido E nós voltamos em breve Arte de empreender Arte de empreender O mundo é um livro E quem não viaja Lê apenas uma página Frase de Santo Agostinho O Sesc proporciona a oportunidade De viajar por todo o país Você que é empresário Do comércio de bens Serviços e turismo Pode se beneficiar também Assim como seus colaboradores Associado do Cinde Lojas Tem condição especial Nos contate pelo fone Trinta e sete dez Vinte e oitenta Que estaremos orientando você CDL Lagiado Inteligência a serviço do seu negócio Vendas mais rápidas e seguras Com melhores resultados Conheça soluções que o SCPC oferece Em consultas de pessoa física e jurídica E construa relacionamentos de longo prazo Com seus clientes CDL Lagiado Inteligência a serviço do seu negócio Agende uma visita pelo fone Trinta e sete dez doze nove nove Saúde de qualidade que faz bem a sua vida E a todos que estão à sua volta É o Cron Centro de Oncologia em Lagiado No térreo do Centro Comercial Trezentos No bairro São Cristóvão Ambiente acolhedor para pacientes e acompanhantes Atendimento particular e por meio de convênios Para que você e sua família Sintam-se realmente bem cuidados Cron Afinal, a vida é o que importa HS Contabilidade e Acessoria Empresarial Oferece auditoria e perícia contábil Analise econômica financeira Análise de viabilidade de negócio Acessoria contábil Contabilidade para o ramo imobiliário Contabilidade em geral Planejamento fiscal tributário E registro de empresas HS Contabilidade e Acessoria Empresarial Escritório em Lagiado Na rua Francisco Oscar Carnal Dois nove quatro Sala cento e um Venha aí a Feira de Cursos Univates O evento presencial acontece no dia vinte de outubro E está com inscrições abertas Conheça o campus Explore os laboratórios de diferentes áreas Troque ideias com professores e muito mais Uma programação incrível Eu espero você com spoilers do seu futuro Inscreva-se gratuitamente em Univates.br Para o campo prosperar Algumas coisas são fundamentais A parceria do Sicred é uma delas Aproveite a liberação dos recursos do Plano Safra E venha planejar o seu futuro junto com a gente São cento e vinte anos trabalhando junto com o agro Impulsionando o crescimento de toda a comunidade Pois reinvestimos os recursos na sua região Venha para o Sicred Onde o agronegócio rende um mundo melhor Você conhece a camisa rosa? Então não perca mais tempo Procure a mais próxima da sua casa Temos loja em Estrela, Arroio do Meio, Encantado e Rocaçales Trabalhamos com o preço máximo de cinquenta e nove, noventa e nove Exceto etiqueta rosa Vista-se bem, gastando pouco e com as melhores condições de pagamento Parcelamos em até oito vezes no cartão Camisa rosa A Troclan apresenta as ações puro trato para cães e gatos Ações naturais e elaboradas para agregar nutrientes Na dieta do seu pet Você que tem agropecuária, loja pet Tem em seu comércio os produtos puro trato Entre em contato com a Agroclan Consulte condições para ações e brindes na sua loja Agroclan, ligue, três sete zero sete mil Cinquenta zero 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 Luciana Genro, é ela que eu quero Cinquenta zero 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 Ela faz a diferença, é ela que eu quero Cinquenta zero 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 Luciana Genro, é ela que eu quero Cinquenta zero 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 Aperta o cinco e completa com o zero Luciana Genro, deputada estadual Federação Pessoal Rede Linha infantil completa na Gauchinha Confecções Para cultivar a tradição desde pequeno Peças sob medida Alpargatas, bombachas, saias, vestidos e tudo mesmo Venha conferir Gauchinha Confecções Na Benjamin, próxima rodoviária em frente a Elia Automóveis Aberta aos sábados da tarde Há mais de trinta anos Dando força ao tradicionalismo Promoção Sorte Sobre Rodas A promoção Sorte Sobre Rodas continua Nessa segunda edição você tem muito mais chances de ganhar Sorteio de doze motos Honda Pop Zero E já saíram cinco motos Para concorrer, compre nas empresas participantes Preencha seus cupons, deposite na urna e boa sorte Próximo sorteio neste mês de agosto Promoção Sorte Sobre Rodas Iniciativa Grupo Independente Confira onde comprar para concorrer As motos zero quilômetro Odonto Clínica e Lajeado Metalúrgica solo alumínio Imobiliária Lajeado Agroclime Lojas Novo Mundo PL Trucks, mecânica diesel de caminhões Lotário Han, máquinas e equipamentos comerciais Restaurante Alve Azul Brasil Viagens e Turismo AS Pneus Lojas Colombo Horizontal Vidros e Esquadrias Alfanet Work Provedor de internet E Ayrton Seguros Promoção Sorte Sobre Rodas Promoção autorizada pela CKP A BDEL Engenharia e Acessoria é especializada em soluções na área de segurança e saúde do trabalho A BDEL elabora laudos técnicos exigíveis para qualquer empresa, atendendo a legislação do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, como laudos de insalubridade e de aposentadoria especial, laudos ergonômicos, cursos, palestras e treinamentos em segurança do trabalho. BDEL Engenharia e Acessoria BDEL Engenharia e Acessoria é especializada pela CKP BDEL Engenharia e Acessoria é especializada pela CKP Direto da Estrelas do Conhecimento, no Porto de Estrela, neste último dia desta feira que transformou e que certamente nesta primeira edição ficará para a história da educação no Vale do Taquari. O programa Arte de Empreender conversa com Elisângela Mendes, secretário de Educação aqui do município de Estrela e que está à frente deste projeto e deste desafio de transformar, através da educação, o futuro do nosso país, o futuro da nossa região, o futuro da mão de obra, da qualificação e dos acontecimentos aqui, não só da nossa região, mas do nosso, por que não, do nosso país. E nós falamos aqui ao vivo, diretamente do espaço do Grupo Independente, da Rádio Independente, aqui na feira para Univates, vestibular de inverno Univates. Acesse univates.br barra vestibular, conheça os cursos e faça sua inscrição gratuita. Ir além a tudo, ir além a Univates. Mari Perim Finger Móveis Planejados. O espaço projetado envolve a todos, com aconchego, carinho e afeto. Conheça a Mari Perim Finger Móveis Planejados em Lajeado, próximo a Univates. CROM, Centro Regional de Oncologia, Qualidade de Vida e um Atendimento de Saúde Profissional, são fundamentais no processo de recuperação dos casos oncológicos. Conheça o CROM em Lajeado. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 37101866. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710 1299. Cicredi, gente que coopera, cresce. Construtora Diamond, é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. E também Sesc Sindilojas, confira os benefícios de ser associado ao Sindilojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710 2080. Elisa, estamos indo para o encerramento do programa. E eu gostaria que tu fizesse para nós uma... Primeiro, os principais projetos apresentados aqui, todos eles têm a sua importância, né? Mas dentre eles, assim como na vida, alguns serão escolhidos, outros não. Como é que vai funcionar esse processo de escolha, essa premiação que chancela aí as 14 horas de hoje, como o encerramento desse grande movimento que nós falávamos antes da educação aqui no Vale do Taquari? Bom, acho que primeiramente, independente de ter projetos melhores avaliados, selecionados, enfim, o que fica marcante aqui são os ganhos que todos tiveram. Conhecimento multiplicado gera ganho para todos. Então, isto é o mais importante de tudo. Mas quanto aos projetos premiados, vamos dizer assim, nessa etapa municipal, eles foram avaliados pelos profissionais da Univates, né? Então, nós optamos por uma avaliação imparcial, trazendo profissionais, né, experientes na questão da pesquisa, na avaliação. Os profissionais da Univates estiveram conosco no primeiro dia, fazendo a avaliação dos 60 projetos. E esse anúncio será feito hoje à tarde, às 14 horas. Nós precisamos ter esta classificação porque haverá um prosseguimento, né? Certo. Este trabalho, esta feira, estes estudos, eles não param por aqui. Alguns projetos serão selecionados para serem expostos na Feira Estadual de Ciências da Univates. Outros participarão da Mostra Tech em Novo Hamburgo. Como forma também, né, de despertar sonhos, projetar os nossos alunos para quererem ir além. Então, a premiação acontece hoje, às 14 horas, no palco principal. Os alunos receberão medalhas, certificados, um presente bem especial. Quantos foram selecionados? São três projetos de anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro, e três projetos de anos finais. E eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um convite muito especial para os pais dos expositores, né, dos projetos expositores. Porque quem vai fazer esta premiação, colocar a medalha, né, no peito das crianças serão as famílias. Bacana. Então, convidamos para que todas as famílias estejam aqui. Porque nós acreditamos muito nessa questão do envolvimento, né. Eu falava antes nos bastidores, está acontecendo um evento muito interessante no município. Onde nós estamos criando uma política pública de educação. Nós estamos lançando um projeto que ele vai ficar e ele vai, já se consolidou, mas que deve se perpetuar. Porque a educação, ela se faz com políticas públicas. Não com políticas de governo, A, B ou C. Então, o sentimento de pertencimento que está acontecendo no município, ele é muito interessante. Tanto que, em uma avaliação, em uma pesquisa de satisfação realizada em julho, dentro do município de Estrela, a educação foi a mais bem avaliada. Ah, interessante isso. Quando a gente consegue ver um povo, uma sociedade, valorizando a educação, a transformação desta sociedade vai acontecer em todas as áreas. Quem fala da educação, e eu particularmente, falo com entusiasmo e com amor. Não tem como ser diferente. Então, nos causa muito orgulho, enquanto gestão da educação, quando a gente consegue ver esse movimento de valorização, as famílias também parceiras conosco. Elis, um dos motes da feira também é um mundo de descobertas e oportunidades. No teu entendimento, como gestora pública, como secretária de educação do município, esse objetivo foi atendido com este propósito de vocês? Foi atingido no momento que a gente observa as crianças circulando pela feira com um brilho no olhar. A criança, por natureza, é curiosa. Quantas crianças passaram por aqui? No primeiro dia de evento, na quinta-feira, nós tivemos 3.800 pessoas circulando pela feira. Grande maioria crianças. No segundo dia de evento, foram 4.100 pessoas circulando pela feira. Outra coisa que nos traz a certeza de que o evento foi certeiro, que o projeto foi significativo, é ver o orgulho dos pais. Os pais acompanhando o trabalho dos filhos, os pais vibrando pelo desempenho dos seus filhos, pelo que os alunos estão aprendendo. Os objetivos, os ganhos que estão indo para além dos muros da escola, envolvimento das comunidades, das empresas, falando em empreendedorismo. Nós tivemos empresas que abriram as portas para as crianças vivenciarem e pesquisarem. Então, este elo de ligação do conhecimento, preparando para um mercado de trabalho, e despertando ainda mais a curiosidade das crianças, é fantástico. Que bacana. Elias, a gente tem que entregar a edição agora para o Papos de Mulher. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que ela é um tanto quanto surpresa, mas eu faço ela sempre, porque ela tem um significado muito grande para mim, que conversa com empreendedores, com líderes, com gestores. E eu resumo toda a nossa conversa nessa pergunta. Se tivesse que voltar atrás, tanto na tua carreira, quanto nas tuas projeções profissionais, e fazendo uma analogia da Secretaria da Educação e do momento que o município vive na educação, com este momento aqui, valeria a pena? Vou te dizer que eu não faria nada diferente. Eu acredito muito no poder transformador da educação. Eu acredito muito que a educação é a forma que nós temos de construir um mundo melhor. Eu acredito muito no potencial das crianças. Eu acredito muito. Então, eu não faria nada diferente. Quem trabalha na educação, existe aquela concepção, tem que ter amor. Sim, tem que ter amor. É a educação que planta o amanhã. É a educação que constrói uma sociedade melhor. E eu tenho muito orgulho quando a gente consegue desenvolver na prática projetos como esse, quando a gente consegue despertar os alunos, quando a gente tem suporte do poder público, quando os gestores estão comprometidos com isso. Acreditam no propósito, né? Acreditam na educação. Então, eu não faria nada diferente. A única coisa que eu faria e faremos a partir de agora falando como educação é plantar e projetar novos sonhos. Virão outros projetos por aí. Este projeto permanece, mas nós vamos aprimorar. Virão outras novidades por aí, porque nós acreditamos do fundo do coração na educação. Muito bem. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por se desafiarem. Deixo aqui um abraço, um reconhecimento do Grupo Independente a esse lindo movimento, que eu resumo de novo, pelo que eu falei antes, para mim, um dos movimentos mais estratégicos e interessantes que o Vale já viu. Parabéns pela dedicação. Obrigado por ter aceito o convite de vir aqui conversar conosco. Em outras oportunidades, você voltará para bater um outro papo com um pouco mais de tempo. É, eu só gostaria de finalizar, né? O melhor investimento que a gente pode fazer é nas pessoas. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. E é visível isso. Visível. E eu aproveito, então, só para convidar a comunidade de Estrela do Vale do Taquari. Hoje está um dia lindo, fantástico. Então, venham para o Porto de Estrela. Nós estaremos aqui até as 16 horas. Traga sua cuia, bomba, venha tomar um chimarrão. Ver o potencial das nossas crianças e vivenciar conosco o mundo do saber. Muito bem. Obrigado. Venham para Estrelas do Conhecimento. Um espaço lindo que ficará aberto até hoje. Aliás, no dia de hoje, até as 16 horas aqui no Porto de Estrela. Obrigado, Elisângela Mendes, secretária de Educação do município aqui de Estrela. E nós estamos encerrando o programa Arte de Empreender deste sábado. Um dos programas mais incríveis que nós realizamos por estar ao lado de quem nós acreditamos, que são as crianças. O futuro do nosso país, o futuro do mundo, passa por aqui. Passa por movimentos como este. Movimentos estratégicos de quem acredita e investe em um mundo melhor. Parabéns, município de Estrela. Parabéns, secretaria de Educação de Estrela, por acreditar e assim por diante, por todas as pessoas que acreditaram neste projeto, os patrocinadores, as empresas envolvidas. E nós tivemos a honra e a satisfação desses três dias de estarmos com, se não quase toda, a programação da Rádio Independente aqui, direto deste lindo movimento. Para Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, Cron Centro Regional de Oncologia, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi, Construtora Diamond e Sesc Vale do Taquari, nós nos despedimos do microfone da Independente deste sábado, desejando a todos os nossos ouvintes um ótimo sábado e um excelente final de semana. Extra, extra, extra!